Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? É o Anari, dessa vez pessoal Estamos aqui começando mais um vídeo aqui no canal Então já explode no likezão ai galera Porque hoje a gente vai jogar aqui um vai e vem Monstro E a gente vai começar com o nosso zentornão galera Então já regaça no like Se inscreve no canal Porque é o vai e vem do natal Do papai noel galera Mano a gente saiu Estourado ali no começo A galera ficou até pra trás A gente já manda o cavalinho de pau aqui Virou o carrinho, só vai Vamos, 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 vamos Vamos embora galera, deixa o likezão Vou falar pra vocês me seguirem no instagram, beleza? Quem ai tem instagram E ainda não segue o zelzinho, segue agora Porque moleque, já vou falar pra vocês Eu já vou falar pra vocês Vai, 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 vai Vixe Maria, vixe Maria Eu devia ter esperado Vai, vai, restaura É o seguinte galera Nessa próxima semana Vou voltar nos Estados Unidos Beleza Ai meu Deus Segura, segura, segura Nossa, se eu tivesse parado ali na arvorezinha Restaura, restaura, restaura Não vai dar pra passar agora não mano Só se tiver invisível Se tiver invisível vai Ih, parou de ser invisível Parou de ser invisível Parou moleque Beleza Bora Bora moleque Então eu vou estar nos Estados Unidos Galera E eu vou ter comprado um celular novo Eu vou fazer vários easters Ai se vocês quiserem acompanhar Sobre a minha viagem Eu vou estar postando lá Beleza Estarei postando Tudo bonitinho Vai ser bem legal E eu vou estar na neve de novo Eu vou pro lugar de neve de novo Então se vocês quiserem acompanhar tudo Meu Instagram é o Gamerzeal Só seguir lá Vira, 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 vira Vai, 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 vai A gente tá aqui no pódio Não pódio moleque Pódio do Papai Noel Tem mais um vai e vem De Papai Noel Que eu vi Fala pra vocês Tem mais um Se aparecer mais um vai e vem aí No canal de Papai Noel Já tá avisado Vai, 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 vai O cara girou sozinho ali Vocês viram? Beleza Por que eu tô em segunda? Não tem ninguém na minha frente Mano, eu tava em primeiro Esse cara teleportou Eu tô ficando maluco Vai, vai, vai Vamos aqui na cobertura aqui Beleza, rampa O maluco já passou, tio O maluco já passou Tá passando Ferraram ele Ferraram ele Nossa Que sorte, galera Meu Deus Nunca mais a gente faz Essa sorte Essa sorte Vamos embora Vamos embora Mulher corte Pra quem estiver se perguntando Vai ter vídeo todo dia Aqui no canal Beleza No tempo que eu Estiver Viajando Vai ter tudo certinho E Pra galera que ainda Não viu Sobre a rifa A rifa foi cancelada Pessoal Porque ia dar muito trabalho Vender todos os números E a maioria das pessoas Estavam me chamando No instagram Não tinha real interesse Sabe Era mais pra conversar Comigo Tipo aproveitar a situação Pra conversar com o Zé Tá ligado Mas eu já vendi O notebook Vai, vai, vai Vai Nossa Eu tava ali No meio de titãs No meio de monstros Caraca, mano Então O notebook já foi vendido Galera Eu já vendi Já encomendei um novo também Se não estiver lá Nos Estados Unidos Eu vou editar Algum videozinho Aqui pra vocês Que isso, moleque Sortudo, né, galera Beleza, beleza, beleza Eu vou ver se eu posto Algum vídeo de vlog Pra vocês Teve alguns vídeos Aqui no canal Da última vez Que eu fui pra lá Que eu postei E vocês gostaram Bastante Bastante mesmo Bora, bora, bora Tamo no pódio Aqui, ó Tamo em first Na verdade O cara tá aqui Na minha cola Uh Tem que enviar Um miserável Mano A gente desvia Mas eles vêm pra cima Pra ferrar Olha isso Por que não ferra O cara ali Que tá Em primeiro também Meu Deus do céu Calma Paciência Que agora vai dar certo Tem dois rampas Vindo Eles deixaram O cara que tá Em primeiro Passar Rapaziada Caraca Opa Opa Essa rampada Aqui não foi De todo ruim Não Aí Vai, 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 vai Caraca O pai vem do papai Não é o Natal Já tá aí, né, mano Ferraram o maluquinho da motoca Que tava em primeiro Ou não É ele aqui Opa Era ele Ai, caramba Eita O que aconteceu ali Vai, 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 vai Ô meu Deus do céu Esse nitro me atrapalhou Que eu ia dar uma guardadinha ali Beleza Uh Ai meu Deus Nossa, mano Que um ser retardado, velho Por que que ele faz isso? E ele se ferrou também Cês viram? Que esperteza Puga é nóis Puga é nóis Passamos Pior é o cara vir me ferrar e se ferrar junto, né Caraca Nossa Agora tem um monte Eu vou ficar aqui só no cantinho Se liga É um miserável, né É um miserável Pior que não deu nem pra ver o nome Mas ninguém vai passar agora Ninguém Ai meu Deus Nem eu Bati na Na traseirinha do outro Ô, vamos embora, mano O maluco passou Nossa Se você for ferrar os outros, galera Você se ferra Sem querer O cara que tá em primeiro Ele já passou Ele tá vindo aqui, ó É um desses dois aqui, ó Não vou passar não, caramba Não vou passar não Aê Vai, 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 vai Ai, caraca Nossa Quero passar liso Mas é até difícil passar liso Meu Deus Ai, nem pra eu dar um Era uma rena aquilo ali Que que é aquilo ali Eu não sei Acho que é uma rena Nem pra eu dar uma encostadinha na rena E dar uma segurada Os maluco passaram Ah Não Dá pra eu ter passado, velho Garotei demais O maluco já foi Voltou, vai, de novo Caramba O ruim é que, tipo Como eu sou youtuber, né Eles me conhecem mais Quem eles tentam ferrar? Eu Que eu que tô gravando Pensa por esse lado, galera As outras pessoas não estão gravando Não tem canal Ah, foi de boas LKS Não Ferra os caras que estão em primeiro Ah Quando eu tô em primeiro Vocês me ferram Agora ferra eles também Vamos lá Vamos Bora Taca-lhe pau nesse caminhão Né Gisele Bora Taca-lhe pau Vai Boa Rampa A gente nem sei mais quem tá em primeiro Quem não tá Ai Caraca Falta três checkpoints Bum, 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 bum Nossa, eu fiquei muito pra trás Quarto, mano De primeiro pra quarto Aí não Fum Não Isso aqui Se ferrou, meu parceiro Ai, 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 ai Beleza, deu bom Ainda bem que o cara não veio ele querer me ferrar Senão acho que ele ia conseguir me jogar pra fora Do jeito que esse jogo é Vamos lá Eu não posso errar Não posso errar Sem errar Boa Agora com esse carrinho Ai Nossa, que lixo Ele é horrível de curva Ah Olha o meu tatu nada Oh meu Deus do céu Não Não Tava quase Depois era só voltar e acabar a corrida Ninguém ganhou ainda Eles estão no último checkpoint também Onde voltar Nossa Terminaram agora Não, mas moleque maneiro Tá com muita sorte, cara Careca, moleque Literalmente Vai Tem que ficar aqui na retaguarda Ai, pelo menos pode Não vai Pelo menos pode Ozinho Ai, moleque Pode Ozinho Finalizamos aqui no Pode Humanos Ferraram o cara ali no finalzinho Que eu vi Galera, deixa o likezão Então A gente se vê aí no próximo vídeo E É nozes Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau